. 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 Ah não Ah não? É sério que entrou? Que merda foi essa que esses caras tentam fazer? Pronto, um já foi Pronto Eles não fizeram isso comigo, eles estavam aqui em cima e desceram Ui Não, não desceram Uuuui Uuuui Olha isso Olha isso Morri O dono do mundo está bem fraco Caralho O dono do mundo estava fraco O fora estava só o... Morreu Certo Ele não morreu Ele não morreu Ele não morreu Mano Que isso velho O cara não morreu Mano Eu vou deixar ele morrer pro bicho Mano É sério É sério Olha eles ali, eles ali Ah não, vocês estão vendo Eles estão vendo vocês Eita Eita Os dois de novo É não Eita Vamos lá Ele está com a espadinha forte 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 Opa, opa Opa, pegou congelamento Ah, derruba, não funciona Não funciona, derruba Eita, porra Caralho, derruba, não funciona não Vou tirar a porra da arma Que merda, quando você Dá o pinho Derruba o cara, velho Eita 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 Eita